Fala, fala, rapaziada! Começando mais um Virada Paulista Podcast, mais um episódio maravilhoso aí pra falar um pouquinho do nosso Paulistão, o campeonato estadual mais difícil do Brasil. Segura essa, Tite, porque aqui não é brincadeira, não. Deu um pouquinho da lógica, né? Tirando o Corinthians ali, teremos todos os grandes. Vou apresentar aqui pra vocês rapidinho. Vou deixar aqui na tela e já mando pro Josu se apresentar pra galera. Mais Palmeiras e Ponte, Bragantino e Inter de Limeira, São Paulo e Novo Horizontino, Santos e Portuguesa. É, meus amigos, o coro vai comer. Fala aí, Josu, tudo certo? Tudo na paz? E aí, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você aí, telespectador. Vamos pra mais um, velho. Quarto de final, eu gosto, eu gosto muito. É isso aí, vamos lá, então. Vamos começar a falar do Palmeiras, né? É que o Palmeiras tem que passar rapidinho, só porque tem mesmo, né? Porque já tava classificado, foi tranquilo. É, pra surpresa de ninguém, né? É, venceu o Botafogo em casa, né? Na segunda casa, pode-se dizer, na Arena Barueri. Foi resultado tranquilo. Vamos ver aqui, então, a tabela, né? O Palmeiras que bateu o Botafogo na Arena Barueri, na sua segunda casa, por 1x0, resultado tranquilo. Já também só pra cumprir tabela ali. E agora enfrenta a Ponte Preta no sábado, às 18 horas. Aqui é a transmissão, né? Pra quem se fica perguntando. Onde é que vai passar o jogo? Onde é que vai passar? Porque cada jogo é um lugar, ninguém sabe onde vai passar o jogo. Tá complicado. Antes era tudo na Globo. É, Globo no máximo o quê? Um Sport TV ali. É, tinha a Bandeirantes também um tempo atrás. É, na Bandeirantes, de verdade. Agora é KZTV, é Record, é HBO. É YouTube, é, meu Deus, é. TNT Max, sacanagem. Esse aqui eu acho que é o jogo mais tranquilo das quartas. Porque a Ponte não é mais aquela Ponte Preta, né? Que todo mundo temia, que fazia grandes campanhas nas outras temporadas também. Passou no sufoco também ali, nas últimas rodadas. O grupo do Palmeiras tinha Palmeiras, Ponte Preta, Água Santa e Guarani. O Água Santa tava até mais certo de se classificar, mas depois teve uma reviravolta. E a Ponte Preta acabou assumindo essa ponta. E aí, você acha que vai dar zebra nesse jogo aí ou sem chance? Vai dar Palmeiras mesmo? Então, esse jogo é aquilo, né? O Palmeiras sem surpresa. E a Ponte Preta chegou ali no finalzinho. Porém, eu tenho boas notícias pro torcedor pontipretano. Você, meu amigo pontipretano. A Ponte Preta ganhou do São Paulo e do Corinthians. Falta um grande pra ganhar. Será? Será que é agora? Eu não sei. Eu não tenho que ver. A Ponte Preta ganhou do Corinthians em casa, né? É, então. A Ponte Preta veio nessa meta aí de ganhar do time grande, velho. E falta um, falta o Palmeiras. Pode ser que sim, pode ser que não. Provavelmente não. Mas é aquilo, né? Não custa... A Ponte, cara, virou... Você foi muito bem agora, porque o jogo contra o São Paulo foi a virada de chave pra Ponte Preta. É, concordo. Ganhou com o São Paulo ali. Jogou muito nesse jogo, cara. Jogou muito, meu Deus. Jogou bem, jogou bem. Enquanto o Corinthians também jogou... Enquanto o São Paulo já é fora de casa, né? Mas não é no seu mando, né? Enquanto o Corinthians foi na Arena, na Química Arena. Aí também já é um pouquinho mais difícil. E o Corinthians já jogou bem mais. A Ponte Preta fez o gol, né? Muito rápido ali. Mas é a estratégia deles, né? É, então. Recurou, segurou. É a estratégia deles e deu bastante certo. Isso que é o interessante. Então, é... Eu não sei, cara, não sei. Tem que ter esperança mesmo. Só que o Palmeiras, quando chega nessas bases assim... É pro torcedor potipretano, né? A gente aqui, eu acho que vai dar palmeiras. E o bom é que vai entrar um pouquinho de salto alto ali. E a chefe vai ter... Nossa! É, é isso aí. E a Ponte chega e comete o crime. Mas aí... E todo... Ano passado a gente gravou também um episódio assim. E eu falei, cara, vai ter zebra aí. Porque todo o Paolistão tem zebra. E ano passado teve o Corinthians, que foi eliminado com o Ituano em casa. E o São Paulo pra Água Santa. Não foi em casa, né? Nossa! Foi no Alias, né? Foi no Alias, é. Então, teve duas zebras aí. Eu não sei que vai ter zebra aqui. Se bem que São Paulo e Novo Horizontino não é zebra, porque o Novo Horizontino é um time muito bom. Mas já vamos chegar lá também. Então, o Palmeiras é isso aí mesmo, né? Sábado, dia 16, 6 horas da tarde. Palmeiras e Ponte Preta. É um clássico. São Paulo e Campinas aí. O couro vai comer mesmo. E aí, os intrusos... Mano, o Bragantino não pode falar que é intruso, não. O Bragantino não. Não, o Bragantino seria... Vai falar que seria os intrusos aí, porque foram quem tomou a vaga do Corinthians. É o único dos quatro, né? O único dos quatro que não conseguiu a classificação. Bragantino, o Juninho Capixaba aqui. Joga muita bola. E a Inter de Nomeiro. O Cardola sempre, né? No estádio Nabi Abixeri. Eu sempre falo errado esse nome aí. Os caras metem o nome mal difícil. É o Nabizão. É o Nabizão. Vamos pegar aqui a tabela do Bragantino. Altinho zapitando aqui. Calma aí, rapaz. O Bragantino classificou tranquilamente também. 21 pontos. Fez uma das melhores campanhas mesmo do Bragantino. E caiu no grupo que estava desesperado ali, né? Os três clubes tentando a classificação até a penúltima rodada. Inter de Limeira, Corinthians e Mirassol. Inter de Limeira que fez uma campanha impressionante mesmo, porque torcedendo a Inter. Eu vi até no Twitter isso daí. Sempre fica pensando no rebaixamento. E é verdade mesmo, né? Sempre pensa no... É, a realidade do clube. E conseguiu a classificação. Classificação heroica também. A Inter que enfrentou o Palmeiras. Perdeu por 3x2, mas deu um caldo. Tomou 3x0 do São Paulo. Aí já é meio tristinho. Não enfrentou o Coenhos, obviamente, né? Porque era do mesmo grupo. E contra o Santos, perdeu de 3x2 também. É só pegar um pouco do resultado dele contra os grandes. Então, sofreu bastante gol, mas contra o Palmeiras e contra o Santos. Deu até fazer uma gracinha ali. É um time bastante organizado. E dá pra dar uma graça também contra o Bragantino, que é o time a ser batido mesmo do grupo, né? Que vem sobrando muito. E o que você acha desse jogo aí, Júlio? Bom, o Bragantino, na última rodada, foi com o time em reserva. Porque quarta-feira agora, 9h30 da noite, joga com o Botafogo, joga a vida na Libertadores. Libertadores! E pra esse jogo de domingo, eu imagino que, poxa, se o Bragantino vai e me perde em casa, já perdeu o jogo de ida, né? E aí tem que reverter em casa. Pô, existe um mundo que o Bragantino chega abalado pra semi, pra semi não, pras quartas do Paulistão, e a Inter de Nimeira aproveite. Então, o Bragantino tem essas duas coisas a se pensar. É uma semana muito turbulenta aí no time de Bragança. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que se classifique, pode ser que se classifique nas duas, pode ser que não se classifique em nenhuma, ou só em uma. Então, a gente tem que assistir, eu vou com certeza assistir o Bragantino e o Botafogo, e esse jogo aí também, contra a Inter de Nimeira. É, o Bragantino tá numa sequência... É, o time quer crescer, quer chegar no topo, tem que sofrer mesmo com essas consequências de enfrentar dois jogos rapidamente, de tal, no começo de temporada. Perdeu pro Botafogo, lá no Newton Santos por 2x1, no finalzinho ali, uma rola de futebol do Júnior Santos, o Pelé, Júnior Santos. É, o Pelé 2, né? E agora vai ter que reverter esse placar e já pegar a Inter de Nimeira. O bom é que... Dois jogos são em casa agora. É, tem essa. Não vai ter viagem, né? Então, mas esse jogo aqui é bem perigoso também, pra mim, favorito bem levemente o Bragantino, por ser o Bragantino, por estar crescendo, obviamente, mas a Inter de Nimeira se classificar não vai ser surpresa, não vai ser zebra, não. É um clube que tá muito bem, um jogo só. Então, acho que vai ser mais... Acho que é o jogo mais equilibrado das quartas de final mesmo. Sim, concordo. E tem esse daqui agora, que também São Paulo deu azar. São Paulo deu azar, porque o Novo Horizontino... O Novo Horizontino é um dos times mais organizados do interior, fora dos quatro grandes, assim. As últimas campanhas do Paulistão, quase sempre, excelente campanha. E o grupo do São Paulo foi o grupo mais embolado. O São Paulo, até os 94 minutos da partida, estava sendo eliminado, assim como o Corinthians na primeira fase. Lucas Moura... O São Paulo acabou recebendo um pênalti. E o Lucas Moura acabou fazendo... Marcando o gol e concedendo a classificação para o São Paulo. O São Paulo ficou com a mesma pontuação do Novo Horizontino, 22 pontos. E o São Bernardo ficou em terceiro, e estava com 21. E o São Bernardo se classificasse também, ia ser uma pedreira. Ia ser uma pedreira enorme. Então, o São Paulo, mesmo se fosse Novo Horizontino ou São Bernardo, que matemática permitisse, seria treta mesmo. E aí é um jogo que eu... Que é o... O mandante que mais deu zica mesmo, mais do que é o São Paulo. É, pois é. O São Paulo é o favorito. O que eu já vi nem casa? Morumbi, slotado, tudo mais. Porém, cara, se classificou no maior drama possível, meu Deus do céu, cara. Ah, meu Deus do céu. E vai pegar o Novo Horizontino. Outro drama. O São Paulo ainda tem o histórico. Pô, aquele histórico daquelas eliminações para os times menores, né? Tem esse histórico aí, velho. Então, meu Deus do céu. Eu acho que o São Paulo vai passar. Só que é o São Paulo, né? É no Morumbi também. Eu confio no São Paulo. E olha aqui, é o São Paulo. Eu não confio no meu São Paulo. Não, mas tem que ter um pezinho atrás mesmo. Acho que tem o Palmeiras, que o Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje, brigando ali. Tem que ter um pouquinho de pé atrás mesmo, porque o Paulistão é difícil, cara. O Paulistão é. É, eu gosto muito desse jogo do... Esse jogo do perdeu, tá fora, velho. Eu gosto muito desse tipo de jogo. Mas quando é o seu time, geralmente você fica meio, né? Puts, eu gosto de ver os outros. Tem o negócio de se empatar e pênalti, tudo mais. É bem maneiro. Mas o São Paulo também tem essa questão de torcedor estar um pouco com o pé atrás. Mas não tanto. É por causa também do jeito que o time vem jogando, né? Puta, o Carpini aí nesses últimos jogos, tá decepcionante. Vamos acreditar, vamos acreditar. É, o Mourinho, né? O Mourinho da Barra Funda. O Mourinho do Morumbis. O Miniman, vou fazer a edição dele. Miniman. O Carpini agora vai ter que mostrar serviço mesmo, né? É, vai ter que mostrar. Chegou a hora. O jogo contra o... Não sei se você concorda, mas contra o Corinthians e a Supercopa contra o Palmeiras, era o esquema do Dorival que tava ali, né? Ele só... É, então. Fez o Beabá ali, ó. O time tá jogando é esse, o time tá ganhando não se mexe, não era tempo de eu mexer no time todo, então joga assim. Porque não mudou muita coisa, né? Aí agora que tá nas caras dele, já tira um atacante, bota um zagueiro, aí já... É, cara, é. É complicado essas coisas. É o Carpinismo. É, o Carpinismo. Vamos ver quanto o Novo Horizontino. O São Paulo que no ano passado foi muito forte nas competições mata-mata. Então tem que seguir isso aí. Vamos lá, Carpini, mano. Vamos. Agora é o primeiro... Não, não vou falar isso, não. Vou falar que era a primeira prova de fogo dele, mas foi contra o Palmeiras, não tem nem como. Ah, não. Não, tudo bem. Eu já tô... Eu ainda estou no... Pode trabalhar, Carpini, beleza? É, não. É, o Carpinismo é um técnico de longo prazo, né? É, então. O cara tem 19 anos, o cara quase... Primeiro trabalho grande dele mesmo, acho que é normal essas oscilações. O importante é construir a classificação. Ele tem que aprender com os erros. É, isso é importante. Muito novo, o primeiro trabalho grande dele, é uma pressão absurda, é diferente de treinar o Agua Santa, obviamente, e o Juventude também. Mas se for eliminado, vai ter que sofrer mesmo as consequências, porque... Não demissão, né? Mas a pressão mesmo, a cobrança da torcida, que aqui em São Paulo é super normal isso. Mas eu não acredito que seja... Tchau, Carpini, vai, é demitido. Ainda tem muito chão aí, o São Paulo tem um grande time, e ele é um técnico que tem o elenco, né? Acho que é um técnico que os jogadores gostam. Lucas Moura mesmo, não gosta dele pra caramba. Sim, sim, sim. Então, acho que é um cara que pode dar certo, mas no começo, assim, é normal essas oscilações. Vamos ver agora, domingo, dia 17, às 6 horas, olha as transmissões aqui, Record, KZTV, Allistão Play, quase em todos os lugares, isso aqui é bom. Aí é tranquilo. Quem vai sofrer com transmissão, já é o torcedor Santista e a torcedora da Portuguesa, porque você vai passar na TNT, na Max, já é mais rígido. domingo, dia 17, 8 e 15, Santos e Portuguesa. Ia ser na Arena Corina, na Alquimica Arena. Aí, vai ser aonde? Vai ser esse jogo? Terminou na Vila Belmiro, sem nenhuma surpresa. O único time que tem os dois goleiros aqui como destaque. Que fase dos times, né? Quando o goleiro é o destaque, você fica um pouco... Não, mas o Santos, o Santos está bem. O Santos está bem, está legal. O Santos também. O Santos, que estava prestes, estava quase fazendo a melhor campanha ali, mas quando você tem o Palmeiras, é difícil a campanha. Mas é a surpresa do campeonato, para mim, sem dúvidas. O Santos não conseguia a classificação para o mata-mata nas últimas três ou duas temporadas, se não estiver enganado, se souber aí. E sofreu muito e agora caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Contratou o Carilho, o Marcelo Teixeira foi reeleito o presidente depois de um certo tempo. e o Santos ajeitou a casa. Ajeitou a casa, fez contratações de jogadores experientes, jogadores jovens e agora fez uma das melhores campanhas no Paulistão e vai pegar a portuguesa que, cara, esse nome do Paulistão é sacanagem. É, não, a portuguesa está aí com 10 pontos. É sacanagem. A portuguesa fez uma das, acho que está as cinco piores, eu acho. Vou até pegar aqui, cara. Campanha direto, classificação geral, na verdade, classificação geral do Paulistão. Pode ir falando aí do que você acha desse jogo que eu vou pegar aqui a classificação direta. enquanto você pega aí, eu vou falar do Santos porque o Santos fez uma boa reformulação, né, é uma reformulação geral. Aí é aquilo, dá para falar que é boa quando subir para a Série A. Eu acho que o Santos vai subir para a Série A, só que eu acredito que a maioria das pessoas antes do Paulistão começar, não esperava que o Santos fosse sendo o Santástico, sensacional e tudo mais. E aí agora pega a portuguesa que a portuguesa voltou aí a ter divisão nacional, vai jogar a Série D e tudo mais, só que assim, a portuguesa é muito fraca perto do Santos, eu acho que o Santos vai passar tranquilamente. Toda a história da portuguesa é legal de tentar se reestruturar e voltar ao time que, voltar a ser o time que já foi um dia, né, e é isso, tem divisão nacional agora, mas é sonhar, sonhar, dá para passar do Santos? Ah, tem aquele 1%, né, mas só que o Santos não vai, é uma chance de título, eu acho, o Paulistão é uma boa chance de título para o Santos esse ano. Se for, o Santos só tem o Paulistão e a Série B, então é legal ganhar o Paulistão, né? O Santos bem aqui, cara, portuguesa ficou em 13º de 16 times, ou seja, fez a 4ª pior campanha, 2 pontos só acima do Santo André, que foi o primeiro rebaixado, então ficou 2 pontos de ser rebaixado para a Série A2 e conseguiu a classificação. Esse é o Paulistão maravilhoso, o time que até as últimas duas rodadas está brigando para não cair, consegue... É, tá aí, tá aí, tá aí. É um presente para a portuguesa. É uma loucura esse regulamento, eu não sei o que deveria ser feito, na verdade, eu só não sei pontos corridos, mas aí pontos corridos vai ter mais jogos, aí o jogador, ele vai... Porque o jogador, ele sempre é isso, o Lucas Moura mesmo, ele comentou lá no post que o regulamento precisa ser revisto, mas e aí, você quer jogar mais jogo, Lucas Moura? porque... Ou só se fizer os quatro grupos mesmo e se enfrentar, aí, cara, jogo indo e volta. É, então, mas só que tem a outra questão também da... A graça do Paulistão são os clássicos, aí vai tirar os clássicos já, porque esse regulamento garante que vai ter clássico, esse é o legal desse regulamento. Só que uma ideia que teria seria cortar ali a quantidade de times, sei lá, a ter 12 times, aí sim, aí pode ser assim. É, mas é uma sacanagem, você tira os times que estão... Você tira quem? Porque tem time que vive do orçamento do Paulistão. Se não tiver o Paulistão, aí tá feado. Fica as contas, o regulamento vai continuar igual. O campeonato de Minas... E aí, a gente vai reclamar de novo e falar, pô, esse regulamento... E também o Paulistão tem que ter bastante time, bastante não, mas... Porque tem muitos times que estão na Série B. É, sim, sim. Se você pegar o... Se você pegar o... a Série B, cara, tem muitos times que são paulistas, diferente do campeonato do Carioca, que a maioria não tem divisão, tá na Série D. O paulista não, né? Série A, B e C, com certeza. Raramente você vai encontrar um time que tá na Série D. Não, a Portuguesa agora, mas vai subir. Sim. É, a Portuguesa é uma... Eu tô falando aqui, vai subir pra Série C. A Água Santa também era um time que tava sem divisão, mas muito difícil encontrar um time nessa situação. e ficar nessa daí. Eu acho que vai dar Santos, sim, mas você na vida Belmiro. Sim, igual o Sapão. Então, eu tô pensando aqui, cara, porque eu gosto de colocar a Zebra. E eu não sei, não sei, não sei se... quem é que pode ser a Zebra. Eu não acho que a Portuguesa... Cara, se fosse pra eu colocar uma Zebra, eu colocaria Inter de Limeira. É, pode ser. É a única Zebra que eu penso. Tem que ser isso. Eu não vou colocar o Novo Horizontino por motivos óbvios. Entendeu? Por motivos óbvios, não. É, você pode. Mas eu tenho a penúmula no Horizontino que já chegou num... Claro, tem muita gente que não acompanha, mas os caras são muito organizados. Não vejo como a Zebra. É um jogo difícil. Não, é. Eu sou do meu favorito. Zebra foi o São Paulo de Água Santa, cara. Água Santa ali foi Zebra. É, aquilo foi o São Paulo e Mirassol também. Mirassol. Não tinha nem time, não tinha time. Montaram o time uma semana antes. Quem que era o atacante lá, cara? Eu não lembro. Era Zé, era Zé alguma coisa. Eu não quero lembrar. Eu não quero lembrar. Putz, era Zé alguma coisa que fez chover no jogo. O Vitor Bueno empatou o jogo e aí ele já comemorou dançando, eu nunca vou esquecer disso. O passinho do empate do Vitor Bueno. É, o Paulo, estão em suas histórias. Tem que ver quem vai escrever. Várias, várias histórias. Sempre tem Zebra. Daqui, eu não sei quem pode ser, não. Eu acho que é Heiter de Nimeira mesmo. É, o Bragantino agora está na retalha. Eu acho que não vai ter Zebra. Olha. Eu gosto quando não tem Zebra, porque eu sempre gosto dos clássicos nas finais, os clássicos. Palmeiras e Água Santa é chato. Tem que ser Palmeiras e São Paulo. Eu nem assisti, eu acho, esse Palmeiras e Água Santa. Tem que ser Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos. Aí sim. Santos e São Paulo não tem como. É, se o São Paulo passar e o Santos também... É bem difícil, Porque tem esse negócio de pontuação aí. É, então, eu não, na verdade, eu vou falar aqui a real. Eu não sei quais seriam os confrontos. Você sabe, caso Palmeiras e Bragantino, São Paulo e Santos... É esse daqui mesmo. Palmeiras e Bragantino... Palmeiras e Bragantino e São Paulo e Santos. São Paulo. Só que tem a questão de pontuação, né? Eu não peguei. Ah, porque o Palmeiras e o Santos estão próximos, né? Aí pode... Caraca. São as duas melhores campanhas. Então, aí vamos ver o que vai ser. Mas, acho que por hoje é só. Agora é mais... Mais esperar acontecer mesmo o final de semana. Esse fim de semana aí que vai ser gostoso. Vai ser legal de acompanhar. Só o Palmeiras jogando no sábado. Você é torcedor de outros clubes. Você é carioca aí pra ver um campeonato de verdade, entendeu? O negócio... Vem ver coisa boa. Tu era zoeira Tite. Tamo junto, Tite. Vem ver coisa boa. E vai dar pra assistir todos os jogos, porque o sábado um é às seis horas, o outro no domingo às quatro, no outro às seis, é o domingo cheio de jogos aí. O sábado é só o jogo do Palmeiras. Então, muito bom, muito da hora isso daí. Show! E o corintiano vai torcer pra ter nos quatro jogos quatro pênaltis. É, vai ter que ser caro. Quatro pênaltis. E o São Paulo e o Palmeiras perderem. Essa é a voz. Estarem secando os rivais aí assistindo de boa com uma Coca-Cola, geladinha e já era. Beleza? Dá um salve pra galera aí pra gente encerrar esse episódio até que durou. É isso, é isso. Foi um episódio bom, um episódio gostoso, papo fluindo. Muito obrigado a você, meu caro telespectador. Estamos juntos. Valeu, rapaziada. Hoje só eu e o Josu aqui, porque nossos amigos são trabalhadores mais do que nós. É isso. É o único horário que conseguimos fazer. Nos sigam nas redes sociais, vocês estão vendo aqui embaixo. arroba virada podcast, TikTok, Instagram, Twitter. Estamos criando conteúdo lá. Voltamos com virada icon, com virada ranking, com virada destaque também. Acompanhe o nosso trabalho lá. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau.